Então galera, venho aqui deixar a minha indignação com essa empresa, a Sony, eu tenho aqui o meu meu Xbox clássico desde 2004, nunca deu problema, meu Xbox 360 lá de 2005, 2006, o meu nunca deu problema, meu Xbox One, meus Xbox 360, One Fat, nunca tive problema, e logo o Playstation 3, que pra mim foi o melhor console já lançado pela Sony, console que eu mais amei, que eu mais joguei, e que eu sempre gostei de ter, eu não posso jogar mais pessoal, olha o que acontece quando eu ligo o meu Playstation 3, meu Deus, eu não sei o que eu vou fazer da minha vida pessoal, até as vezes aparece a imagem aí pessoal, estou muito nervoso, vai se desligar, ele vai se desligar, Sou de vagabunda, meu Playstation, meu Playstation, liga Playstation, liga por favor Playstation, liga, liga pra me jogar Playstation, Ai, para, para de fazer esse barulho, Ai, para, para de fazer esse barulho, Ai, pentei, Sony, pentei, Ai, Ai, Ai,